O que acontece na fase folicular? Então, para que vocês entendam como funciona a fase lútea, nós precisamos entender primeiro como funciona a fase normal. O que significa isso? Estimulação em fase folicular. A fertilização in vitro tradicional, ou o Minifive, ou qualquer fertilização in vitro, ela tem, e o ciclo natural também, ele tem duas fases. Uma fase folicular, que é essa fase inicial, onde você menstrua, e depois de menstruar, com medicação ou sem medicação, menstruamos e começam a crescer os folículos. Chegou a metade do mês, e você ovula. Se eu utilizo medicamentos, consigo aumentar e aproveitar melhor estes folículos. Mas, o que acontece depois? Existe aquela fertilização dos óvulos, eles vão virar embriões, e durante a fase lútea, naturalmente, estes embriões entrariam dentro do útero e produzem uma gravidez. E na fertilização in vitro? Na fertilização in vitro também, nós vamos usar estes embriões e colocar dentro do útero durante a fase lútea, que seria a fase de receber o embrião, a fase onde você vai, é a segunda fase do mês, a segunda metade do teu ciclo menstrual, onde você engravidaria, tecnicamente. O que diz, ao respeito disto, por que falamos desta fase folicular? É para que vocês entendam, realmente, como funciona a primeira fertilização in vitro, a primeira fase inicial do ciclo natural, a fase de uma inseminação, que funciona tudo exatamente igual. Menstruamos, estimulamos ou esperamos crescer folículos, ovulam, conseguimos estes óvulos, e aí podemos fertilizar ou aproveitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.